Música Fala ai seus variados Já falo se não alguém Rela até a morte Clique se quer compartilha Já desce o botão do like E sem demora traga o som do moleque Diego Ian Com a música Como Você Tá Produzido por Axil Beats Diego Ian Oficial A música Como Você Tá Eu Tô Uma Merda E você como que tá A minha vida tá andando Capengando Tamo ainda caminhando Numa jornada Numa vida meio medíocre E a tua vida como que tá Tamo aí junto Então clica se inscreve Compartilha Fortalece Quanto mais gente Mais like Mais onde vai Se você quer curtir Beleza Se não quer se curtir Foda-se Quer se inscrever Se inscreve Não quer Selask Tô aqui pra ajudar Quem quer Quem quer se ajudado Tô aqui Então bora ouvir Em 3, 2, 1 Corrente brilhando Relógio estralando O copo sempre cheio E fuck to you Armada Tels Dents Let's Kill Tels Dents Tels Dents Tels Dents Tels Dents E você sou a perfeitão do dom feliz Estou aqui acabado Nem visitando eu reconhecer Nem conhecido Deixa eu te amar Deixa eu te escutar Deixa eu te explicar Deixa eu te amar Deixa eu te escutar Deixa eu te escutar Oi, como você tá Depois que me deixou Tudo já acabou E agora ninguém quer me ver E agora ninguém quer me ver Deixa eu te escutar Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar Deixa eu te escutar Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar Deixa eu te escutar Deixa eu te escutar E está aí seus variados O som do moleque Jegoian Como você tá Moleque, já falei no vídeo anterior Eu vou falar pra você Não se apegue Não se apegue Não namore Não se enrole Não se envolva É isso que acontece É isso que acontece Como você tá Mande se foder Não fique pensando Porra, molecada Vocês estão se iludindo Não vão Não corra atrás Viva a sua vida, moleque Viva a sua vida Curta a sua vida Aproveite a sua vida Vá atrás do seu sonho Escreva Faz as coisas Não vai atrás Já é Acho que não sei quantas músicas Já tô falando pra vocês É você e você É você e você Então faça por você Se você tem sonho de cantar Se você tem sonho de jogador de futebol Ator Não importa o que você queira ser Passa por você, moleque Aí como você tá Como que você tá Me diga aí Como que você tá, moleque Se sentindo Me responda no comentário Me responda no comentário Como você tá se sentindo Depois dessa música aí O beat, tá bom A letra Aí uma letra Tá boa também Qualidade aí Só liberar um pouco mais a voz Pra estourar de vez Aí moleque O seu timbre é bom Tudo o trabalho tá insano Parabéns pela live Continua Ainda corre Aí que você vai longe Gostou? Clique se quer Compartilha e fortalece Quanto mais gente Mais like Mais longe vai Let's Tira